Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês uns produtinhos que eu recebi esses dias da Bia, do site O Pulo da Gata. Como vocês sabem, esses dias eu fiz o retoque da minha nuca, então assim, querendo ou não, o cabelo sempre acaba ficando um pouco agredido por causa da química, né? O descolorante acaba deixando ele fragilizado. Meu cabelo tá bem tratado, tá saudável tudo, mas acaba fragilizando um pouco, né? Então eu aproveitei esses produtinhos que eu já recebi e já acabei usando ele, fazendo um teste já no meu cabelo, para poder já dar uma recuperada legal, né? Vou mostrar para vocês o que foi que eu recebi. Eu recebi esse Glico Hair. Ele é estilo o Glicopan, por isso que o nome é meio parecidinho, só que ele é para uso humano, né? O Glicopan ele é de uso veterinário. Ele é um complemento rico em aminoácidos, ele recupera, dá força brilho em minutos. Ele é um tratamento reestruturante que recupera, fortalece os fios elásticos e emborrachados, danificados e ressecados. Tem em sua fórmula ingredientes que carregam agentes especiais para as áreas mais necessitadas, evitando a quebra e protegendo as pontas, facilitando o pentear, dando brilho e maciez. O meu cabelo está precisando agora, depois que eu fiz a nuca, né? Ele é um spray líquido, ó. Ele é uma aguinha que você vai borrifar no cabelo após lavar com shampoo. Tem a máscara dessa linha também, a Glico Hair. Ela é uma máscara ultra hidratante. Ela tem um cheio de chiclete, ela é super consistente, ó, ela não cai, ela não se mexe por nada. Muito cheirosa. E o outro que eu recebi foi o Loira no Chuveiro. Ela é uma máscara matizadora, também hidratante. Gente, ela é super escura. O perfume dela é diferente. Não é de chiclete, mas também não sei explicar. É um perfume. Bem suave. Ela dá o efeito platinado, ó, como ela é. Ela é um azul bem forte, mas ela é levemente rocheada. Se o seu cabelo for muito claro que nem o meu, não passar ela pura, porque senão o seu cabelo vai chumbar, pode ficar azul, pode ficar verde. Agora, se o seu cabelo estiver bem laranja, você pode tentar usar ela pura. Faz um teste de mecha, né? Que aí vai dar uma boa limpada no laranja do seu cabelo. Eu misturei as duas, gente, na verdade, ó. Ela é bem consistente também, ó. Ela não cai. Então, assim, o pote é de 250 gramas. Mas por ela ser bem consistente, elas rendem muito. Eu acabei usando as duas. As duas são de hidratação. Eu misturei as duas pra ficar um tom mais fraquinho, porque meu cabelo tá muito claro e se eu passar só esse fortão azul, aí meu cabelo vai chumbar. Então, como eu fiz, gente? Eu usei, depois do shampoo, o Glico Hair, o spray, passei todinho no cabelo, deixei agindo por uns 5 minutinhos. Aí depois eu passei essas duas máscaras e deixei agindo mais uns 10 ou 15 minutos. Então, assim, acabou que esse aqui agiu de 10, 15 minutos junto com essa máscara aqui. Depois eu enxaguei e finalizei. Aí eu deixei ele secar natural e depois eu passei a prancha. Então, eu vou mostrar pra vocês como ele ficou. Ficou assim. Matizou bem essa máscara. Tá certo que é assim, gente. O meu antes e depois, vocês não vão ver muita diferença, porque eu matizo meu cabelo sempre. Então, dificilmente vocês vão ver ele muito amarelo. Mas você sempre vai perceber a diferença. Essa máscara foi muito boa. E olha o brilho, gente. Ficou super soltinho o cabelo. Você sente que o cabelo fica mais forte. Esse glicorreiro foi muito bom. Eu já usei duas vezes e vou estar usando mais algumas vezes até recuperar tudo, né? A partir da nuca, onde foi agredido com a química. Então é isso, gente. Eu vou deixar pra vocês o link, a página do Face e o Instagram do Pulo da Gata. Tudo aí no box de informação. E se você não se inscreveu no canal, clica aí, dá um joinha e se inscreve no meu canal. A minha página lá no Face também, o Dicas e Toques da Loirinha. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau! Tchau! Tchau!